Shalom, Lovor Eterno, Luiz Arthur, Irmãos de Ano, Aliança, Novas de Paz, Almas para Cristo, chegou também o DVD da Festa Tabernáculos, dois dias, né, da sexta e do sábado, o CD novo da Jéssica de Oliveira, Gauchinho de Cristo, Sérgio Lançamento, Mery Terezinha, estamos preparados agora para o Natal pra você. O DVD do Gauchinho de Cristo com 25 hinos, também irmãos, todos os CDs da Mery Terezinha, todos com playback pra você, tá bom? Um sábado pra nós, três, três, dois, três, três, sete, oito, peça. Pastor Alvarenga, segunda, quinta, sete, também, boa tarde. Em criação, e mata minha sede, que a vontade de amar, nova minha rede, para uma viva esperança, a sua beleza. Aqui não forçamos ninguém, nós falamos em determinismo divino, que estabelece o planejamento divino. Os irmãos evangélicos falam no plano de Deus, os irmãos católicos também se referem, é uma verdade. Deus não abandonou a sua criação, vocês veem o universo? O Hubble é aquele telescópio que está em torno da Terra girando, cada vez descobrindo extensões maiores do universo. Atenção vocês de Campo Grande, no dia 25 no ginásio Moreninho, às 9 horas da manhã. Nós vamos estar com vocês no dia 25. Atenção vocês de Campo Grande, todo o estado de Mato Grosso, vai ser do ginásio Moreninho. Nós vamos prestar atenção, realmente, aos eventos que nós vamos estar realizando em Campo Grande. Como estava falando recentemente, sempre faz um grande esforço para estar com os irmãos, e os irmãos podem valorizar isso, porque é de coração. Atenção vocês de Campo Grande, todo o estado de Mato Grosso, vai ser do ginásio Moreninho, na Vila Portuva, ao lado do estado de Mato Grosso. E o que nós vamos fazer, então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?